Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Brawler do filme vire Super Saiyajin lendário? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, quero agradecer a vocês aqui em mais um episódio de série de Dragon Ball Fusion Generator. Hoje eu quero trazer pra vocês um de todas as versões do Brawler, porque esse aqui, como vocês sabem, ele é o lendário, eu posso pegar o base também pra transformar até o Mui, né? Mas como eu fiz também semana passada, foi semana passada, né? Do Goku Grand Priest, vocês curtiram pra caramba fazer esse daqui, além de outras fusões também, né? Vamos lá, primeiro esse daqui, ele já começa lendário, mas eu acho que eu vou pegar o base depois pra ver como que fica a diferença de um pro outro, ligado? Super Saiyajin 1, e também vou verificar o Ki, né? Será que fica tão forte assim, mano? Porque já lendário, ele já é forte, ó. Deixa eu ver quanto que ele fica só lendário aqui. Vamos clicar aqui pra nós ver. Eu acho que ele já fica forte pra caramba, cara. Deixa eu dar um bisu. Ó, 8 milhões. Aí ele sai adinho lendário. Não, é só o Saiyajin, porque não tem a forma lendária aqui, né? Cara, seria legal se os caras adicionassem a forma lendária pra todos os personagens, né? Imagina que doideira. Ó, 44 milhões. Eu já vou pular pro Super Saiyajin 3, né? Porque o 2 e o 1 é a mesma coisa, só muda o Saiyajin em volta. Cara, esse aqui ficou louco, hein? E por último, eu tento pegar um... Vou pegar, acho que o Blue e o Blue Kaioken misturado, e depois eu pego o Mui direto, a transformação dele. 500 milhões, 523. Um God, que ele vai ficar magrinho, né? Vai ficar um pouquinho mais seco do que o normal. Cara, o God dele fica muito da hora, mano. O God dele fica como? Vamos ver se ele fica aqui, mano. É, um bi, galera. Só o God dele já é um bi, já. Um Blue. O Blue, o Kaioken no Blue, acho que ele fica... Acho que o dobro, sempre fica o dobro de Ki, né? O Nabizu. É 3, ele vai pra 6, eu acho. Vou fazer o teste aqui pra ver se é isso mesmo. 3, ele vai pra 6? É. Tá vendo? E eu vou pegar o Blue Evolution também. Já pulo pra esse aqui. Aqui já vai ficar com uns 12, será? Uns 12 bi? Nossa, Retei, mano. 12. O Rosé é mais forte que o Blue? Não sei, mano. Deixa eu dar um bizu aqui. Ali ele fica com 12. Assim, ele fica com 6. Não, o Rosé não é. E aí aqui ele tá, o Rosé Kaioken ainda. Super Saiyan 4, né? Que seria da continuação de debaixo ali. Vamos ver como que fica isso aqui. E um... Acho que uns 3, mano. É, uns 3, porque ele não ia ficar tão forte assim. Porque eu já peguei o Blue, né? O Ultra Extinto dele. Um Brawler lendário Ultra Extinto. Nossa, seria uma fusão muito doideira pegar isso aqui, mano. Aqui ele vai pra uns 27. 27. Ah, é sim. Ele não tá Kaioken, por isso que ele fica menos que o Blue e Blue Evolution, né? E o Mui? O Mui seria o dobro? Vai ficar com 12? Ó, quem pegou Kaioken? Não peguei Kaioken? É, brincadeira. Ele ficou com 2 Kaioken? Ué? Ele já virou Blue... Ele virou Mui Kaioken. É, com 7, mano. Ele tá com quase 8. Quase 8 bi. Pegar um Kaioken do Kaioken. Vamos ver quanto que fica. 15, galera. Ele fica com 15 no total. Calma aí, deixa eu fazer um negocinho aqui. Pegar um Blue aqui direto dele. Pegar um Mui direto pra ver se ele pega o Kaioken direto, como mostrou agora. Ah, não. Tá vendo? É que a galera bugou o Kaioken junto com o personagem, porque não tinha aparecido, né? É, 7.838. Aí, com o Kaioken, ele vai pra 15. Cara, essas formas do... Esse do Brawler aqui ficou muito louco. Nunca apareceu, né? Mas ficaria doideira. Deixa eu ver o base dele agora. Um Brawler base. Não vai ficar tão forte assim, porque, né? Vamos ver. Uns 5 milhões, mano. No máximo. Nossa, nem isso. Chegou a 39, mano. 39 mil sardins. Super Sardin 3. Ah, Super Sardin 4. Esse aqui eu acho que nem vou ver, porque eu acho que nem chega nem um milhão. Deixa eu ver. Super Sardin 4 dele. Chega a um milhão? Ah, chegou. 13. Um God. God dele também fica legal, mano. Eu gosto mais do God porque ele modifica o olho também. Ó, 7. Quase 7. Um Blue. Aí, pegar um Kaioken aqui. Aí, eu vou verificar o Ki. Hum, 27, mano. 27 milhões. Blue Evolution. Aqui. Rosé. Rosé com Kaioken? Não. Tira o Kaioken. Esse outro já testou mais no Mu. E como que fica, mano? Ó, 3 milhões. Aí não chega nem a B, galera. O Mu. Nossa, o Mu desse aqui ficou legal, mano. Eu gostei. 35 milhões. E o Ui. Ui vai ficar bem menos. Daí eu pego o Mu e tento o Kaioken pra ver quanto que fica. 26, mano. Pego esse aqui e dá um Kaioken. Eu não posso pegar o Kaioken. Agora eu posso. Kaioken sempre é o dobro. Então, não tem tanto segredo assim de quanto que é, né? É, o outro chegou a 15 bi. Esse aqui chegou a 71 bi. Deixa eu ver o outro também do Z. Dragon Ball Z. Será que é bem mais fraco que o outro, mano? Quantos de ki que ele tem? Esse aqui não seria um lendário, né? Nossa. É mais forte. Cara, no base ele tá com 105. No base. Super Saiyan, Super Saiyan 3. Vamos ver quanto que ele fica no Super Saiyan 3. Vou pegar um God também, mano. 6 milhões. Um God. Aqui. 18 milhões. Tá ficando fortinho. Vou pegar o Blue e vou pegar o Kaioken também dele. Vamos ver. Aí vai ficar mais forte, mano. 74. Ele não vai chegar a bi, mano. Esse aqui vai chegar a uns 100. 110. 110 milhões. 152, caramba. Um Rosé. 152. Ah. Assim combinou o Rosé dele com o Kaioken. 70. É, né? Outro extinto. Pega um Kaioken aqui pra ver como que é. 142. Esse aqui é 142. E o Blue e o Voluxa é quanto? 115? Deixa eu ver. 142. Ah. Caramba, o Blue e o Voluxa é mais forte que o Outro Extinto. Isso eu não sabia não, mano. Caramba, né? Você verificando cada personagem aqui, você consegue ter um parâmetro um pouco diferente de poder de cada personagem aqui. Esse aqui é 190 milhões, galera. No máximo, né? Que já tá com o Kaioken. Mas o padrãozinho dele aqui fica legal, mano. Tem outro também, que é o lendário do Dragon Ball Z. Vamos ver. Padrão dele. Quanto tá? Só lendário, só. 7 milhões. Saiadinho. Saiadinho 3. A hora que fica em volta é muito da hora, mano. Vai pegar isso aqui. Deixa eu ver. 400 milhões, mano. Caramba, esse aqui parece ser mais forte que o outro. Aí vamos pegar um surpresa em 4. 400 milhões. Ah. 1,600. 2 bi. Caramba, o Dragon Ball Z é mais forte. Chegou a 2 bi. 1 god. Caramba, se precisar de 4 aqui ali, quanto que fica, então? Esse aqui é o mais forte? 1,200. Tá. 1,200. Aí um blue. Eu vou pegar um Kaioken com um blue pra ver como que fica. Aí vamos pegar esse aqui. Deixa eu ver. 5 bi. Blue e Volusia com o Kaioken. Uns 12? Não, uns 10, mano. Uns 10 bi. 10 bi. Um rosê. Um rosê dele, mano. Uns 9. É bem menos. É 5, mano. Outro instinto. O outro chegou a 10 bi. Esse aqui com o outro instinto do Kaioken fica quanto? 9, mano. 9,800. O blue e Volusia é bem mais forte que o outro instinto mesmo, mano. Que doideira. Vamos ver. Esse aqui num poder máximo agora. O máximo que eu já tinha visto é 15 bi, né? Esse aqui eu acho que é... Cara, eu acho que tá 13 ali, né? Ou 12. Não dá pra enxergar muito bem, mas acho que é 12, galera. Deixa eu tirar isso aqui só pra ver o parâmetro. Se aparecer 6 bi aqui é porque é 12. É. Na verdade é 12, não. É 13 mesmo. Cara, que doideira. Esses Brawlers aqui é muito forte, mano. Deu pra mostrar os 4 pra vocês. E o Bills, mano? O Bills no poder máximo dele, Mu. Deixa eu ver. Vou pegar um Kaioken também. Eu tinha visto... Eu fiz isso num vídeo anterior pra ver se o Bills era mais forte, né? Mas acho que não é, não. É, o Bills chega a 14, mano. 14A. Brawler de Andário. Com o Mu. E um Kaioken pra afundar tudo mesmo. Pra destruir, pra ver quanto que fica. É, 15800. Quase 16, mano. Caramba. Babidia. Deixa eu ver. Eu tinha testado o Deus da Destruição também. O Topo é forte pra caramba. O Tigor eu não tinha testado, mano. Aí tem o Vegito. Vegito eu acho que nem no Mu e outro instinto ele fica forte, mano. Vou colocar um Mu. Um outro instinto nele. Um Kaioken, quer dizer. É. Nossa Senhora, cara. Até desgosto agora de vez aqui. Ele é quanto? Peraí, deixa eu ver. Comparando ele com o Godita. Qual que é mais forte? Vegito ou Godita? 557 Mi. Godita. Ki. Um Mu. Kaioken. Ah, não deu pra apertar o Kaioken. Deixa eu ver. Kaioken. 250 Mi. Ah. É. O Godita é um pouco mais forte só por causa da transformação dele, né? Fuso de Zamasu. Zamasu já tem um cabelão branco. Se eu pegar um Mu e nele e colocar um Kaioken, será que ele fica forte? Aqui. E vamos verificar. É. 7 Bi, mano. Fica até fortinho. Não fica fracão, fracão não, mas fica forte. Cooler Champa. Champa? É. É um Deus de Destruição, mano. Se eu colocar um Mu e no Champa. Eu já testei o Bios mesmo. Qual que é mais forte? Vamos ver. Cara, completamente diferente. Fica o personagem. Parece que é outro personagem aqui. A orelha fica meu tamanho, mas o corpo fica todo desproporcional. Nossa, ele fica milhão, mano. O Champa é muito fraco. Você pensa que um cara vai ficar forte. O Kamba. Não, caramba. Kamba. Não, Kaba. Kamba. Kamba Mu e eu acho que já tenho testado uma vez, mano. Vou pegar um Blue Kaioken dele e ver quanto fica o Ki dele. Vamos ver. Acho que fica forte, mano. Cara, 13B. Fica forte mesmo. Tem o Kamba. E o Jiren, mano. Jiren também deve ser doideira testar ele para ver se ele fica forte ou não. Jiren. Pegar um Mu e no Jiren é sacanagem. Não tem nem cabelo, pô. Ah, esse mais fica doideira. Kaioken. E vamos ver. Cara, é quatro. É, mais ou menos. Mas, galera. Isso eu queria mostrar para vocês. Eu vou mostrar todos os Brawly. As máximas transformações dele. O tanto de Ki que fica. Curtiu, check it, like. Eu diga mil. Você canota para o próximo vídeo. Boa, galera.